Tá querendo te procurar. Vamos ver quem é essa pessoa que está querendo te procurar? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos ver quem é essa pessoa que está querendo te procurar. Bom, é alguém que tem amor por você, é uma pessoa que não sai de seus pensamentos. Vocês se separaram, se afastaram. Aqui fala que foi algum tipo de magia, algum tipo de feitiço que foi feito para separar vocês. Isso trouxe dificuldade. E essa pessoa está querendo te procurar agora, tá? Essa pessoa quer conversar com você, quer se explicar, quer se aproximar de você novamente. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.